A seguir, Hora da Notícia. Justiça Eleitoral de Passo Fundo fez ontem à tarde auditoria nas urnas. Com o fechamento da emergência do Hospital São Vicente para consultas, aumentou a procura nas demais unidades de saúde de Passo Fundo? Qual é de fato a estrutura que o município tem a oferecer? Quem vai responder essas e outras questões é a secretária de Saúde, Carla Gonçalves. Muitos produtores importam cevada de outros países. O que poucas pessoas sabem é que a nossa região possui um solo fértil para o grão. Na série de reportagens sobre os atletas apoiados aqui pela UPF, hoje é o dia do triatleta Ricardo Rosa. E ainda uma dica cultural para quem quer dar muita risada. é o espetáculo Filhas da Mãe. Hoje é sexta-feira, 19 de outubro. É Hora da Notícia. Em razão da grande quantidade de reclamações e de questionamentos sobre o funcionamento das urnas eletrônicas no primeiro turno, a Justiça Eleitoral de Passo Fundo realizou na tarde de ontem uma auditoria. Participaram da auditoria, empresários, imprensa, eleitores, mesários e servidores da Justiça Eleitoral. No encontro, foram feitas demonstrações de todo o protocolo de instalação e liberação para o funcionamento das urnas eletrônicas. As juízas eleitorais explicaram que seis meses antes das eleições, as urnas passam por um processo de checagem para verificar se está tudo certo. Isso é feito com cada uma das urnas eletrônicas. Inclusive, dada a informação sobre como é feito pelo TSE antes das eleições, que o TSE, por meio de criptografia, chama todas as entidades e em sessão solene faz a verificação do sistema e emite um código fonte, um logaritmo, que é armazenado e fica em segurança no próprio Tribunal Superior. Na auditoria foram sorteadas duas urnas, uma de cada sessão de Passo Fundo. Da sessão 199, da zona 33, a urna foi montada, testada em todas as etapas. Da zona 128, a urna da sessão 99 também passou pelo mesmo processo. Foi demonstrado o lacre que vede o equipamento. Lacre verde significa que a urna não foi violada. Se for rompido, fica assim, nesse aspecto. As urnas de Passo Fundo são de 2009, consideradas antigas, o que explica a razão da lentidão no processamento, especialmente para carregar as fotos dos candidatos. No Brasil, também são utilizadas urnas fabricadas em 2013 e 2015. Todas recebem o mesmo programa gerado pelo TSE. Só aqui no Estado, são 27 mil sessões eleitorais. É emitido um boletim de urna no final da votação. Toda sessão emite um boletim de urna. Esse boletim tem um QR Code, aquele código por imagem. Esse código pode ser acessado por qualquer pessoa, qualquer interessado, e os resultados que saem daquela urna podem ser comparados com os resultados que chegam no TSE. Doutora, se porventura um eleitor tem esse trabalho de conferir e ver que não bate, o que ele tem que fazer? Ele tem que se dirigir ao cartório eleitoral e fazer a sua reclamação, se insurgir, demonstrando a ocorrência, relativa a que ocorrência, nesse caso em específico, ele teria que ter o boletim de urna em mãos para que se conferisse com o resultado enviado ao TSE. O Hospital São Vicente de Paulo fechou a emergência para consultas por causa da superlotação constante. A medida foi tomada na tarde de segunda-feira pela direção do hospital. Na segunda-feira havia 115 pessoas a serem atendidas na emergência, sendo que a capacidade é para 30 pessoas deitadas. A orientação é que a população procure por unidades básicas de saúde ou pelo hospital municipal para realizar essas consultas não caracterizadas como sendo de emergência. Bom, para falar sobre a estrutura do município para esses atendimentos, nós convidamos a secretária de saúde, Carla Beatriz Gonçalves, que aliás também é professora aqui na UPF. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Secretária, as unidades básicas de saúde e o hospital municipal têm de fato estrutura suficiente para atender essa lista de pacientes que não mais faz consultas no São Vicente, como havia acontecendo até segunda-feira? Certamente nós temos, mas obviamente que em alguns aspectos precisamos fazer ajustes. Então, em relação às unidades básicas como um todo, nós analisamos o relatório do hospital identificando os territórios de onde vêm essas pessoas e a partir de segunda-feira a gente vai começar a fazer um trabalho no sentido de que essas unidades dessas regiões ampliem os atendimentos por acolhimento de demanda espontânea, que é essa situação. A pessoa está nesse momento com náusea, vômito, febre, dor de garganta, então que a enfermagem faça avaliação e tenha retaguarda do médico necessitando de atendimento médico, ele vai fazer esse atendimento. Então, essa é uma primeira medida e que também nos CAIS, em alguns CAIS que nós temos clínico hoje, nós vamos também estabelecer um percentual de atendimento a essas demandas espontâneas. Certamente que o hospital municipal, ele tem uma estrutura, né, se houver uma ampliação muito grande da chegada dessas pessoas, vai ter que haver algum ajuste. O que nós fizemos também nesse momento? Temos o edital aberto para a seleção de médicos, que isso já vinha em andamento, né, não foi desencadeado agora, já vinha em andamento, justamente para que nós possamos ampliar os médicos que façam atendimento clínico nos CAIS, justamente para atender essa demanda que vai chegando e evitar o agendamento para daqui 30 dias ou mais, né. Então, essas são medidas que nós estamos desenvolvendo imediatamente. Secretário, a sua semana foi muito em função dessa demanda desde segunda tarde, do estudo dessas pessoas que procuravam pelo São Vicente, também de demandas do Ministério Público. Agora eu lhe pergunto, se essa pessoa que procurava o São Vicente, com dor de garganta e com febre, for até uma unidade básica de saúde de passo fundo, ela vai demorar 30 dias para conseguir fazer uma consulta? Não, é exatamente isso que eu disse. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. No momento que a pessoa chega, a enfermeira tem que fazer avaliação, né, identificar essa necessidade e então fazer o encaminhamento para o médico. E a gente chama isso de demanda espontânea. Então, a pessoa demanda o atendimento em saúde, o profissional faz uma avaliação, identifica qual a necessidade que ela tem. Mas daqui a pouco, se alguém que chega com uma necessidade, né, que se identifica com uma necessidade que não é do atendimento imediato, aí então vai ser agendado para o momento que for oportuno para aquele atendimento. Nesses primeiros 4, 5 dias, nessa primeira semana, já houve uma mudança no volume de atendimentos feito pelo hospital municipal e também nas unidades básicas? Olha, nas unidades, alguns CAIs tiveram, assim, uma procura, mas pessoas encaminhadas pelo hospital, né, e muitas unidades básicas que já trabalham nessa lógica da demanda espontânea, não houve mudança significativa. Até no próprio pronto atendimento pediátrico, que é a nossa responsabilidade também, assim, tem se mantido os atendimentos anteriores. O Roger, que é o responsável pelo hospital municipal, ele relatou que teve um pouco de ampliação, né, mas que isso efetivamente precisa ser avaliado e a gente vem trabalhando em conjunto. Secretária, a direção do hospital esteve aqui no Hora da Notícia essa semana e nos falou que durante o mês de setembro, e eles avaliaram dados de setembro, apenas 20% de quem procurou pela emergência realmente precisava de um atendimento de emergência. E cerca de 85% dessas pessoas, elas são de Paz Fundo e não da região, como inicialmente se pensava. Na sua visão, como uma profissional da área da saúde, não só como secretária, por que é que as pessoas procuram pela emergência? É, eu acredito que seja uma questão cultural, né, muito disso também, por facilidade e comodidade para alguns, né, porque os hospitais, eles obviamente que são para o atendimento da urgência e emergência, que eles são para o atendimento da alta, média, complexidade. Então, aquelas situações que a gente chama de sensíveis à atenção básica, elas precisam ser resolvidas na unidade básica de saúde. Então, é importante que as pessoas tenham essa clareza, que no momento que elas procuram a emergência do hospital para uma renovação da receita, como foi um dos casos que ontem o hospital nos contra-referenciou, né. Ou para buscar atestados, como o hospital também relata. Exatamente, muito pedido de atestado. Então, que as pessoas tenham essa clareza, porque se chegar alguém que está com uma situação grave, né, isso atrapalha o atendimento. Então, essa questão cultural, eu penso que ela é essencial de ser trabalhada junto à comunidade. Secretária, muito obrigada pelas informações, um bom trabalho. Eu que agradeço o espaço. Bom, e a UPF está recebendo o quarto seminário regional sobre deficiência visual por uma cidade educadora. A programação termina hoje à tarde e conta com debates, conforme você acompanha aí nas imagens. Os debates são com temas como os desafios de uma cidade educadora, pelo viés da acessibilidade, além de apresentações culturais com a oficina de música da APACE. A ideia é sensibilizar a comunidade para a responsabilidade de cada um no processo da autonomia das pessoas com deficiência visual. A cevada é uma das alternativas para a safra de inverno, mas aqui na região ela ainda é pouco explorada. Tanto é que boa parte dos fabricantes brasileiros de cerveja importam o cereal de outras partes do mundo, como da Argentina, por exemplo. O que pouca gente sabe é que a nossa região tem muito potencial para a plantação do grão. Por isso, pesquisas para melhorar o manejo da cevada são tão importantes. Pesquisar sobre o cultivo da cevada é importante por dois motivos. Primeiro, porque o interesse do mercado é crescente. E segundo, porque ajuda a desenvolver a qualidade do cereal, que ainda recebe pouca atenção dos produtores gaúchos. A questão foi discutida em um dia de campo, desenvolvido pela Companhia das Bebidas da América, a Ambev, em Cochilha. Isso porque a cevada é uma alternativa para o manejo do solo. Por ser uma cultura de inverno, ela prepara e nutre a terra para a plantação de verão. Mas para garantir a qualidade, os produtores devem tomar alguns cuidados. A matéria orgânica do solo é, talvez, um dos melhores indicadores da sua capacidade produtiva. Uma segunda prática é a prática de manejo de solo mais amplo, que consiste, por exemplo, em manter a cobertura do solo, ter um planejamento de rotação de culturas que priorizem esse aspecto, ou seja, pensar em entrar com milho no verão ou com outros cultivos que produzam bastante palha, bastante biomassa, que ele observe junto com seu agrônomo e assessoria técnica a época de aplicação desse insumo nitrogênio, que é normalmente após a instalação da cultura. Hoje, a UPF tem um convênio com a Ambev, a partir de uma relação universidade-empresa. Cada local possui uma dinâmica de solo diferente. E nós queremos conhecer como se dá esta dinâmica no estado do Rio Grande do Sul, neste momento em que se aplicam diferentes doses de nitrogênio e diferentes fertilizantes no solo. Queremos entender como a planta utiliza este nitrogênio para gerar biomassa e aumentar a produtividade. Na cerveja, a cevada é responsável pelo aroma, cor, espuma e até mesmo o índice de álcool. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, hoje existe pouco mais de 108 mil hectares com plantação de cevada no Brasil, um número pequeno quando comparado à área plantada de soja, que já atinge os 35 milhões de hectares. Depois do intervalo, a gente fala sobre o espetáculo Filhas da Mãe, que volta a cartaz em Passo Fundo. Nós já voltamos. Música Já tem data marcada para a 17ª edição da Jornada Nacional de Literatura e para a nona jornadinha. Vai ser de 30 de setembro a 4 de outubro de 2019. Além das atividades, aqui no Portal das Linguagens, estão confirmadas também as atividades em diferentes espaços de Passo Fundo, como os projetos transversais, caminho das artes, leituras boêmias, saúde jornalizada e também as estações de leitura. Música A paixão pelo esporte começou há muitos anos. Tanto é que hoje ele é triatleta. Estamos falando de Ricardo Rosa, que se dedica ao triatlon e é um dos atletas que recebe o apoio aqui da UPF. Música Ele é triatleta. Em uma única prova, encara a água, a pista e a velocidade. Hoje eu tento fazer provas que me dê aquela sensação da minha primeira vez no triatlon. Eu acho que o dia que eu não sentir mais isso, eu acho que daí dá para parar. Sua experiência com o triatlon vem desde 2012. Antes disso, se dedicou por pelo menos 10 anos ao taekwondo, mas a desistência foi forçada. Um problema no quadril fez com que seguisse por outros caminhos, mas o esporte nunca esteve fora dos planos. O estilo de vida, a prática esportiva do triatlon proporciona muitas coisas a mim, né? Isso simplifica também as outras pessoas. Então, na verdade, participar de eventos ou de provas mais difíceis, ou de tentar melhorar um tempo, ou de levar mais companheiros para fazer um evento, eu acho que é isso que me motiva a continuar treinando, assim, sabe? E o desafio, hoje e sempre, é superar a si mesmo. A ideia é tentar se superar cada vez mais, né? Lutar contra essas dificuldades. Num evento de 10 horas, né? Às vezes até a previsão do tempo muda num evento e como tu vai reagir a isso, né? Então, se tu tem imprevistos, fura um pneu, né? Tem uma dor que tu achava que não ia ter, passa mal da barriga. Como tu lida com isso, né? Em 10, 12 horas de evento. Então, acho que a motivação é essa. É melhorar o teu aspecto psicológico, teu aspecto físico, para encarar as distâncias, mas isso, como tu vai levar isso para a tua vida? Encarar os problemas pessoais, os problemas financeiros, os problemas do trabalho, enfim. Acho que é pegar os ensinamentos do esporte e aplicar na vida. Eu acho que essa é a motivação. A chuva dá uma trégua para a região durante o fim de semana. A temperatura deve subir um pouco. Dá só uma olhadinha, então, na previsão do tempo. Previsão de um sábado com o céu nublado em Passo Fundo, com bastante nuvens e não tem chuva. As temperaturas é que não ficam tão altas nesse início de primavera. A mínima fica na casa dos 10 graus e a máxima não passa de 23. O domingo também será de temperaturas mais amenas. Não tem chuva e o céu nublado com bastante nuvens. Mínima de 11 graus, máxima que não passa dos 23. E agora a gente fala de teatro. É que o espetáculo Filhas da Mãe 2, a saga continua, volta a cartaz em Passo Fundo no próximo domingo. A Júlia tem as informações. Amigos, a gente escolhe, mas família a gente herda. É esse o mote do espetáculo Filhas da Mãe Recebem, que acontece aqui em Passo Fundo, nesse domingo. E quem está comigo aqui hoje é a dona Dulce, uma das irmãs Pereira, que vai nos contar um pouquinho sobre a sua história. É uma honra ter você aqui com a gente, dona Dulce. Me conta um pouquinho sobre você, sobre as irmãs Pereira. Eu ouvi falar que tem muito mistério e muita polêmica envolvida. Como é que é isso? Ai, Júlia, se eu começar a falar da minha vida aqui pra você, nós vamos ficar a noite inteira. A minha vida é uma epopeia. E da minha família, é assim, ó, é uma saga. Porque falar das minhas irmãs e da nossa família, a família Pereira, é melhor a gente deixar pra depois. Mas o que a gente pode fazer é falar de mim um pouquinho, né? Dulce Alcântara Pereira Barreto, uma senhora viúva, que está aí despontando, né? Num novo espetáculo, num novo projeto, que se chama Filhas da Mãe Recebem. Então, assim, ele é composto de dois momentos. O primeiro momento é um stand-up de cada personagem. Da dona Tela Swanson, da Dulce e da Pompeia Shimango. E depois, num segundo momento, onde as irmãs vão se encontrar e vão falar sobre esses cinco anos que elas tiveram sem se ver, elas vão lançar, então, o Filhas da Mãe Recebem. O que é isso? É um programa completamente interativo. Nós vamos chamar alguém da plateia e vamos conversar com essa pessoa. Vai ser uma coisa muito interessante, assim, porque a cada espetáculo vai acontecer uma dinamicidade, entende? A gente nunca sabe o que pode acontecer. As respostas que a gente vai ter. Existe um roteiro, mas quem vai fazer o espetáculo é a pessoa que está assistindo. Perfeito. Obrigada, dona Dulce. Uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Perfeito. Bom, é isso aí, pessoal. Então, lembrando, né, para ressaltar, o espetáculo acontece nesse domingo, dia 21, a partir das 8h30 da noite, no Teatro Municipal Múcio de Castro. A gente espera você. Até mais. Essas foram as informações de hoje. Agora, se você perdeu alguma reportagem ou quer rever as principais notícias, hoje, amanhã e domingo tem o programa A Semana. A gente volta com o Hora da Notícia na segunda-feira, ao vivo, ao meio de 30. Até lá. A gente volta com o Hora da Notícia na segunda-feira, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo.